Música Estamos aqui, Batera Express, diretamente do bar, como é o nome desse bar? Sailor! The Sailor! The Sailor! Estou aqui em São Paulo, marinheiro É, por coincidência encontrei aqui o Rick Machado Muita coincidência, Tiagão Um cara que eu admiro muito o trabalho Eu também admiro o seu trabalho E aí, a gente vai gravar aqui esse Batera Express Pra começar, eu gostaria que você respondesse uma coisa Por que você saiu do Glória? Você falou que ia perguntar qualquer coisa mesmo, né, cara? Cara, eu vou ser bem sincero, então Eu estava muito ansioso para o nosso trabalho novo A gente estava trabalhando nele há um certo tempo e tal E estava naquela, vai, não vai, não vai, não vai, não vai Pô, era mais uma questão de produzir, não rolou nada pessoal de verdade, assim Não se fala e tal, falo comigo direto E legal, eles estão com formação nova, o Batera Novo é meu amigo Então, boa sorte pra eles, né? E como é o trabalho com essa banda que você está fazendo esse show especialmente aqui de noite? Eu estou fazendo com a banda Monk A gente faz vários pubs aqui em São Paulo Não para, às vezes começa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo E... Cara, toca de tudo, né? Tem que ser gigueiro aqui Aqui você tem que encarnar o Chad Smith Tem que virar o Batera do Bruno Mars Tem que virar o John Bohan Porque o repertório muda muito Como foi pra você Não vou dizer que é dar um passo pra trás Mas como é pra você que esteve em uma banda que faz conteúdo autoral Está agora em uma banda que toca na noite Que é uma coisa que, particularmente, eu faço e eu tenho certeza que 95% dos bateras do Bryce Favio Aliás, muitos bateras tem gente que acha que não faz, mas faz Você está tocando por aí, você encontra caras, tipo, muito renomados, com muito nome Enfim, não, cara, pra mim foi tranquilo, assim Gosto de fazer trabalho autoral, claro, a estrutura é diferente, né? Você chega, tem hold, montado Aqui é ralação, né, cara? Monta todo o kit e tal Mas acho que eu sinto mais falta dessa parte do hold, sabia? Acho que é o que eu mais sinto falta Eu já toquei algumas bandas lá em Salvador que eu também o que eu mais sinto falta é a estrutura Quando você... o fato de você chegar e não precisar carregar peso é uma coisa... Descarregar carro, é complicado, cara Como é esse desafio de você interpretar vários tipos de bateristas? E se você consegue ainda botar uma pitadinha ali de Rick Machado? Ah, claro, cara A gente bota uma pitadinha, dá uma acertadinha em algumas horas Mas não em todas as horas, porque eu acho que o mais objetivo é fazer a galera dançar e tal O repertório em si teve algumas dificuldades, teve algumas coisas que eu não estudo, mas não chegava... Estudava, mas não fazia com banda, tipo, tocar pop, pop mesmo, Marron 5, assim... Mas, pô, eu gosto de fazer, cara Você toca muitos instrumentos, isso é uma coisa que... assim... Quando havia aquele cover seu que você fez de... Ficou o nome da... Coimion Rhapsody Exatamente Do Coim? Achei foda pra caralho É... Me fala como foi que você aprendeu tanta coisa, tantos instrumentos Cara, eu tô didato total, assim... Nunca tive aula de nada, nem de bateria, que é o meu instrumento principal É... Foi fuçando, cara Fui fuçando mesmo Eu comecei como guitarrista, né Comecei tocando violão, aí logo arrumei uma guitarrinha E... Enrolando lá E depois que eu fui parar na bateria Aí, gostei, acabou virando um instrumento Mas eu sempre fuçei outras coisas No que é que... No que é que esse tipo de... 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 Conhecimento lhe ajuda na hora que você tá compondo o seu material na bateria? Cara... Me agrega muito... É... A composição e o play Porque... O play é diferente, eu acho Pra quem toca mais instrumentos Você tem uma... Uma dimensão diferente da parada Você consegue entender o que o baixo você tá fazendo O que o guitarrista tá fazendo E aí você se encaixa ali no meio Acho que esse é um ponto positivo que... Modéstia à parte, eu nunca perdi nenhuma giga, assim... Toda giga que eu vou fazer Tipo, vou fazer teste Vou fazer alguma parada Vou fazer sub Sempre rola Porque eu tipo... Enxergo os caras tocando Primeiro dou uma apanhada Mas aí eu vejo onde eu posso me encaixar ali No momento que você saiu Que você decidiu deixar o Glória Sério Como é que você... É... Porque assim... Eu conheço um pouco da sua história Eu sei que você trabalhava num lugar Você largou o seu trabalho E aí começou a trabalhar com Glória Como foi nesse momento que você deixou Glória? É... Pessoalmente Como é que você pensou Putz, fudeu E agora o que é que eu vou fazer da vida? Ah, rolou muito Rolou além do lado financeiro Era o lado artístico pra caramba, né? Porque eu falei Pô, já é uma banda com uma exposição legal Uma banda grande E... Pô, vou ter que recomeçar E tal Não sei o que É... Rolou uma deprê assim Fiquei meio mal Minha esposa me deu bastante suporte Que no começo eu fiquei meio baleado Mas foi por opção própria Então eu falei Pô, se eu escolhi isso Eu vou arrumar um jeito de fazer as coisas aconteceria E aí Pô, tô aqui, cara Tô falando direto Fico feliz Tá bombando, né? Pra finalizar me fala Quem é que tá lhe apoiando? Marcas Exatamente Peixe Symbols Então, peixe ligado E agora eu tô com a Neo Music, né, cara? Uma batera nova Galera lá de Curitiba Me ofereceram um puta kit animal Me deram um puta suporte É... Com esse bate-papo Depois eu quero fazer um batera visita com você Fechado, só ele em casa Próxima temporada Valeu, pessoal Grande abraço Valeu, Thiago Obrigado Tchau